Salve, salve! Eu estou em Vila Isabel, mas o que me trouxe aqui não foi o ar boêmio nostálgico do charmoso bairro de Noel, e sim a vontade de conhecer a atual realidade do Morro dos Macapos, uma comunidade que ficou internacionalmente conhecida depois que traficantes derrubaram um helicóptero da polícia matando dois policiais. Fique ligado, cultura urbana está no ar. Valeu, Noel! Música São Paulo da Café, Minhas da Leite, e a Vila Isabel da Samba Música Estou chegando aqui ao principal acesso ao Morro dos Macacos, e aqui funcionava o antigo zoológico do Rio. Diz a lenda urbana que foi aqui que nasceu o jogo do bicho. A comunidade do Morro dos Macacos é marcada pela violência, como tantas outras aqui do Rio, mas uma nova perspectiva começa a surgir com a instalação da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Eu marquei um encontro aqui com a Heloísa, que é nascida e criada aqui no Morro, que vai nos apresentar a comunidade e mostrar como tudo funciona por aqui. Música Por que Morro dos Macacos? Tem alguma coisa a ver com o zoológico ou não? Não, porque aqui era a fazenda dos macacos. Ah, tá. Era uma grande fazenda dos macacos e tinha muitos macacos mesmo. Ah, tinha o nome de fazenda dos macacos porque tinha muitos macacos? É. Você nasceu, foi criado aqui, hoje você não mora mais na comunidade. Não, hoje não. Mas eu vim aqui quase todo dia. Não tem como. Porque tem família aqui, né? Tem família aqui, o umbigo está enterrado aqui, a raiz está aqui, então eu tenho que vir aqui todo dia. Que você sai da favela, mas a favela não sai de você? Não sai de mim, não sei como. Quer dizer, eu sei, né? Não sai de mim porque a origem está aqui. Tudo que eu sou hoje, que eu tenho, que eu aprendi, a minha vida foi daqui. Então é daqui que eu devo tudo, é essa parte aqui da cidade, que é o Morro dos Macacos. Pela vez favelado e sempre favelado? Pra sempre, nunca mais. Não adianta quem quiser falar que saiu do morro que não é favelado, não tem como. É a vida toda. O que aqui tinha e tem de bom que não tem lá no asfalto? O que que faz essa diferença? Solidariedade. Solidariedade, né? Solidariedade é fundamental. Você... É aquela coisinha mesmo pequenininha de uma xícara de sal, uma xícara de açúcar. Tá doente, alguém ajuda. Tem que ir pro hospital, leva pra descer do morro. Tem que pegar no colo um senhor, todo mundo ajuda. Eu acho que, em primeiro lugar, é a comunidade. É a solidariedade mesmo. É a comunidade aqui que a gente tem. E assim... A forma de se relacionar, então, é bem diferente? É diferente. Você mora num prédio desses aí, você abre tua porta, sai e você não dá nem bom dia. Eu já vi várias cenas de nem bom dia se dá pra um pro outro. Ninguém sabe quem é aquele cara que mora... Já vi a história de ter um ladrão que mora do teu vizinho e você não sabia porque você não conhece nada daquele indivíduo que tá morando do teu lado. Você mora anos e anos lá da pessoa e não tem nenhum tipo de relação. A gente sabe da vida de todo mundo. Não adianta esconder. Não tem como. Isso é bom, mas também é ruim, né? É ruim, mas é melhor. É melhor assim porque a gente sabe com quem que a gente tá vivendo, quem que tá do teu lado. Então vamos lá que eu quero saber da vida de todo mundo. Vamos lá saber da vida dessa gente. Aqui era uma das entradas do parque, tá bom? É uma das entradas do parque de Vila Isabel, que agora vai ser reformado. E assim, minha infância foi toda aí nesse parque. Isso já é frutos aí da UPP, tá trazendo benefícios pra comunidade? É, alguns benefícios estão chegando. Uma coisa é você tratar da violência puramente assim, como é só com um trago. Só com a força policial. Só com a força policial. E é uma coisa que a gente precisa, mas precisa que venha um exército também social. Com emprego, com infraestrutura, saneamento, água, serviços, escola, educação, saúde. Então acho que a UPP pra mim só vai ser UPP mesmo quando esses serviços chegarem. Que é social mesmo, que é saúde, educação, transporte. Enfim, é uma coisa que a gente acha que tem que vir junto, não pode ser separado. Porque se a gente ficar só com a polícia aqui dentro, só isso, a gente tá sendo vigiado e monitorado de qualquer maneira. Entendeu? Então acho que só vai valer se vier a parte social junto. A gente tá vendo aqui uma série de adolescentes aí, todos querendo trabalhar, todos estão ansiosos, querendo um curso profissionalizante, alguma coisa pra fazer. Então isso tem que chegar junto. E é grande, hein? Tem gente pra caramba, o contingente é grande de pessoas. E todo mundo tá na expectativa, todo mundo ansioso pra ver como é que vai se desdobrar isso aí. É o primeiro momento que tá sendo muito legal. As pessoas ficam gostando, todo mundo legal, agora... O que é o Ceaca, o Ceaca Vila, Centro Comunitário Lígia dos Santos. Quem foi Lígia dos Santos? Lígia dos Santos era uma avó aqui da comunidade que ela era parteira. Ela fez parte de muita gente aqui, muita gente mesmo. Já é falecida. Você nasceu com ela? Eu não, mas... Meu Deus... Epa! É o caminhão... É o caminhão da comunidade aviação. É o serviço que tá chegando, isso faz parte. Isso não tinha não, hein? Não tinha não, né? Colúmbio não entrava aqui. Colúmbio não entrava. E esse nome Lígia dos Santos é em homenagem a ela. Olha que bacana. A essa mulher que fez parte da vida de muita gente. Opa! Tem gente do samba aqui, olha só. Fernandinha! Nossa eterna rainha da bateria. Rainha que é rainha nunca fez. Ela perde a majestade, né? Então, Fernandinha, você vai ter que mostrar agora aqui pra gente. Ela é uma eterna rainha mesmo. Que legal! Quantos filhos eram de? Cinco. Cinco filhos, Fernandinha? Não é que é samba que dá essa energia toda? Sim. É o samba? Não, não samba não. Você deve ter uns dez, né? Se ela tem cinco, eu tenho uns dez. Não, eu vou dar só três, só três, só três. Estou tudo espanhado. Nós tivemos aqui o ano passado um problema com banheiro. Banheiro infantil. E aí, nós achávamos que o problema era com as crianças, né? Então, convocamos uma assembleia e começamos a falar. O banheiro fica molhado, o papel está no chão. Aí, uma criança falou, olha, mas o papel fica no chão porque vocês botaram a lixeira embaixo da pia. Aí, a gente tem que abaixar. Então, é difícil. A gente joga. Aí, não acerta. Aí, se vocês botarem a lixeira do lado da pia, a gente vai jogar o papel na lixeira. Aí, a gente... Opa, calma aí. Opa! 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 Opa!